Mais de 20 aviões pousaram no Aeroporto Municipal de Realeza no sábado, dia 25. Vindos de diversas regiões do Paraná e outros estados, os convidados participaram do segundo encontro de aviadores, promovido pela família Delazere. A programação iniciou pela manhã, com a chegada dos aviões e recepção no bosque municipal, onde foi realizado almoço de confraternização. A ideia da família Delazere, além de divulgar o município, traz a realeza os apaixonados pela aviação, reunindo amigos e proporcionando momentos de descontração. Em sua segunda edição, o evento está ganhando destaque nos encontros de aviadores. E para o próximo ano, mais novidades estão sendo preparadas.